A colisão entre a moto e o Corolla foi na sexta-feira, às 18h30, na rua Tocantins, com a rua Mato Grosso, em Pato Branco. Duas pessoas estavam na moto, sofreram ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU socorreram as vítimas. Quem ocupava o Corolla não se feriu. A polícia também esteve no local.